Nada como um dia após o outro. Com um empate em 0x0 com volta redonda, o clima em São Januário tinha tudo para ser o pior possível. Mas não foi isso que aconteceu. O primeiro treino comandado pelo técnico Ricardo Gomes teve muita conversa e muita descontração. O início do espera de um novo trabalho, aí continuo em fase de obter informações, de conversar bastante e recuperar a confiança desse grupo. A novidade do dia ficou por conta do retorno de Felipe. Afastado na última sexta-feira, após a derrota para o Boa Vista, o Meio entrou em campo bem sorridente e trabalhou duro com os jogadores que não iniciaram a partida contra o volta redonda. Estou muito feliz desde o ano passado, quando eu escolhi voltar para o Vasco. Escolhi porque me sinto muito bem aqui. Estou muito feliz. O Felipe eu vou trabalhar visando para terminar bem o turno e apagar. Eu quero ver esse Felipe que brilhou, que conquistou torcendo o Vasco. Decidido a afastar de vez a crise, o Vasco se prepara agora para o duelo do próximo domingo contra o americano. Realmente, os resultados não saíram. O Vasco foi em uma situação muito ruim na Taça Guanabara. Esperamos que o Vasco saia dessa situação o mais rápido possível. E quem sabe agora, o time Cruz Maltino possa iniciar uma nova história em 2011. A próxima semana vai ser muito importante, muito importante. Para terminar bem o turno e já esperto Copa do Brasil em segundo turno. A próxima semana vai ser muito importante.